Começa agora o programa da coligação Um Pacajus de Todos. Marcos Paixão. Pacajus é uma cidade boa de viver. Tem um povo alegre, trabalhador, um comércio movimentado, um grande potencial de crescimento. Uma cidade parece pequena, se comparada com o país, mas é na minha, na sua cidade, que se começa a ser feliz. Eu gosto muito da minha cidade. Gosto de andar pelas ruas, conversar com as pessoas, encontrar com os amigos, bater bola e passear com a minha família. E quero ver Pacajus se tornar uma referência de cidade boa de viver e trabalhar. Mas para isso, precisamos cuidar muito bem dela e planejar o futuro. Pacajus precisa crescer, se desenvolver, mas principalmente oferecer qualidade de vida para as pessoas. É por isso que uma das minhas grandes preocupações é com a segurança de todo o pacajunense, das crianças, dos nossos jovens, da nossa família. E eu também sei que a Prefeitura tem um papel fundamental para garantir e zelar a segurança de todo o pacajunense. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, entre janeiro e julho de 2012, houve 19 homicídios dolosos em Pacajus, 69 veículos foram roubados ou furtados e 22 armas foram apreendidas. Segurança Pública é o tema do nosso programa de hoje e, claro, um tema que também foi muito abordado pela população no Ponto 13. Ô Marcos, tenho duas filhas, sabe? Uma das minhas maiores preocupações hoje é com a segurança dela. Me preocupo quando elas demoram a chegar da escola. Você tem alguma proposta para melhorar a segurança em Pacajus? É, Solomita. Eu acho que essa é uma preocupação de todo pai de família. E a Prefeitura pode ajudar muito para trazer mais segurança para a nossa cidade, principalmente ajudando o governo do Estado e o governo federal na prevenção à violência, oferecendo mais oportunidades e atividades para os nossos jovens para evitar o envolvimento com drogas, principalmente um dos maiores problemas que preocupam qualquer pai ou mãe. Por isso, eu sempre digo que Pacajus precisa crescer e se desenvolver, mas crescer com planejamento para que não sofra os problemas que afligem as grandes cidades. Portanto, o nosso maior investimento, Solomita, será nas pessoas, porque é cuidando das pessoas que a gente constrói uma cultura de paz. Mais um homem acusado de tráfico de drogas é preso em Pacajus. Mais quatro pessoas foram presas em Pacajus por assalto a supermercado e tráfico de drogas. O problema das drogas é um dos grandes desafios no mundo de hoje, não só em Pacajus. É preciso prevenir, punir e também reabilitar. Isso precisa ser feito com rigor e firmeza. E é assim que Marcos Paixão vai tratar desse problema. A questão das drogas está diretamente ligada ao tema da segurança pública. E é por isso que vou combater esse problema com muita firmeza. Vou abrir três frentes de trabalhos estratégicos. Investir na prevenção e conscientização através de programas sociais que alertem para o perigo das drogas e conscientizem nossos crianças e jovens sobre o risco que as drogas representam. Outra frente de trabalho será aumentar a fiscalização e o policiamento para combater e punir a venda e o consumo de drogas. E por fim, eu quero também dar oportunidade para aquelas pessoas envolvidas com esse problema que aflingem muitas famílias. A chance de se recuperar, criando um centro de reabilitação aqui em nossa cidade, implantando um CAPS-AD, Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, com apoio do governo do estado e também com apoio do governo federal. Marcos Paixão tem todo o apoio do governo federal para implantar em Pacajus uma política séria de segurança pública. Veja o que diz o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. O governo do PT, com Lula e agora com Dilma, tem lutado muito para melhorar a segurança da nossa população. Combatendo o narcotráfico e o crime organizado, buscando dar tratamento de saúde e reinserção social para os dependentes de drogas, aumentando o controle efetivo das nossas fronteiras e fornecendo equipamentos e novas tecnologias para as nossas polícias. Para que estes programas evoluam ainda mais na sua cidade, aí em Pacajus, vote Marcos Paixão, porque em 2012 é 13. Para todo pai e mãe, a segurança dos filhos é o mais importante. Garantir a proteção e todas as condições necessárias para que os filhos cresçam com paz e tranquilidade é a melhor forma de demonstrar o amor que sentimos por eles. E para isso, todos os pais e mães de família podem contar comigo. Vamos fazer uma grande força social com o envolvimento de toda a nossa população de bem para trazer paz e tranquilidade para a nossa cidade. Uma cidade parece pequena Se comparada com o país Mas é na minha, na sua cidade Que se começa a ser feliz Conheça agora mais propostas de Marcos Paixão para promover a segurança de todos os pacajenses Criar a Secretaria Especial de Segurança Pública para articular ações conjuntas entre os organismos de segurança municipal e estadual Aumentar o contingente de guardas municipais com a realização de concurso público e investir em treinamento e formação continuada Parceria com o Governo do Estado para aumentar o contingente policial e militar equipado adequadamente com transporte, armamento e alimentação Implantar postos de segurança pública nos principais acessos da cidade Implantar bases comunitárias da Guarda Municipal E ainda, para garantir que todos tenham condições de se defender e a justiça seja sempre feita Marcos Paixão irá criar um sistema de Defensoria Pública Municipal Segurança é um assunto muito sério E é prevenindo a violência e a criminalidade que a gente vai assegurar a tranquilidade de todos os pacajenses E isso são mais do que propostas É uma chance real de garantir a paz em nossa cidade Nota oficial A coligação 1 Pacajus de todos Vem a público registrar sua indignação com as ameaças que o nosso candidato a prefeito Marcos Paixão vem recebendo através de mensagens telefônicas e postagens no Facebook Informamos que já registramos boletim de ocorrência junto à Delegacia Municipal de Polícia Civil em Pacajus sob o número de protocolo 514-3304-2012 Comunicamos ainda ao excelentíssimo Senhor Promotor Eleitoral Doutor Ítalo Frota Loureiro para que sejam tomadas as devidas providências legais A campanha de Marcos Paixão vem se pautando pela ética apresentando propostas e oferecendo alternativas de solução para os graves problemas de Pacajus Ainda estão na memória de todos os pacajuenses os episódios da campanha de 2008 quando Marcos Paixão e sua família foram vítimas de todo tipo de ataques sórdidos por parte desses mesmos adversários Naquela ocasião Marcos Paixão, a exemplo de agora não mudou sua postura Apesar das ameaças e das mentiras de que estamos sendo vítimas a campanha de Marcos Paixão vai continuar apresentando propostas em respeito ao povo e continuar com muita paz e alegria porque entendemos que essa é a melhor forma de demonstrar nossa paixão por Pacajus Coligação, um Pacajus de todos